Em vez de você ficar pensando Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que é Eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Com destino a felicidade Quero fazer você feliz Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Eu quis fazer amizade Eu quis fazer amizade com ele É ficar longe de você Quando ele sai contigo Sinto tanto ciúme Eu não tinha costume De dividir alguém assim Parece até loucura Ficar te vigiando Mas eu queria tanto Mas eu queria tanto Seu amor só para mim Por que será que eu pago Por que será que eu pago esse preço Pra ter às vezes sim Às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais A solidão Música Quando ele sai contigo Sinto tanto ciúme Eu não tinha costume Eu não tinha costume De dividir alguém assim Parece até loucura Ficar te vigiando Mas eu queria tanto Seu amor só para mim Por que será que eu pago esse preço Pra ter às vezes sim Às vezes não Apenas uma noite de carinho Apenas uma noite de carinho Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais A solidão Por que será que eu pago esse preço Pra ter às vezes sim, às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão Por que será que eu pago esse preço Pra ter às vezes sim, às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão Eu não queria te olhar Eu não pensava em te ver Medo de me entregar Pois o amor ainda me prende a você Eu não queria te tocar Venho tentando te esquecer Seus olhos e seu sorriso Foi o que me levou pra você Tentei me dominar Como um árvore não ri Não queria te beijar Meu coração me trair Foi um dia em mim Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi um dia em mim Seu olhar me acertou Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi o seu sorriso lindo Que abriu meu coração Vou guardar comigo a chave Pra nunca mais entrar no peito A solidão Pra nunca mais entrar no peito Tentei me dominar Tentei me dominar Como um árvore não ri Não queria te deixar Meu coração me trair Foi um dia em mim Foi um dia em mim Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi um dia em mim Seu olhar me acertou Braços abertos me entreguei a esse amor Foi um dia em mim Foi o seu sorriso lindo E abriu meu coração Vou guardar comigo a chave Pra nunca mais entrar no peito a solidão Pra nunca mais entrar no peito a solidão Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos dê Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Faz realidade Este sonho bom Vem, mata essa vontade Hoje eu acordei tão triste de manhã Duas lágrimas caíram do meu coração Pois a noite inteira sonhei com você Ó que sonho bom de amor, que noite linda Nesse abandono fiquei a olhar Nossas coisas expressadas no mesmo lugar Nesse desencanto parece dizer Pra você voltar e muito nos dê Vem, mata essa saudade Traz felicidade Me ajude a viver Vem, mata essa vontade Vem, mata essa vontade A CIDADE NO BRASIL 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 Alguém que me deu o carinho E tudo que eu vi Sempre a sonhar Trago dentro do meu peito Aquele amor sem jeito Que só me fez sofrer Tudo não passou De um sonho, esta realidade Que eu quis viver Brincadeira que foi crescendo E envolvendo eu e você Lembranças de um amor antigo Sei que é preciso tentar esquecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Não entrego, você pode pedir que eu não dou. As lembranças, meus sonhos de amor vão ficar aqui. Não entrego nossos beijos, nem nossa paixão. Vou guardar dentro do coração, tudo o que eu vivi. As mentiras você pode levar, suas roupas, seu medo de amar. Feche a porta, não olhe pra trás, não me procure mais. As histórias de amor sempre acabam iguais. Fecham sempre na gente profundos sinais. Não posso deixar você me tirar, o brilho que ainda eu tenho no olhar. Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar. Não posso deixar você me roubar, só tem uma coisa que eu posso te dar. É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar. As histórias de amor sempre acabam iguais. Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar. Não posso deixar você me roubar, só tem uma coisa que eu posso te dar. É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar. Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar. Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar. Nossa história de amor não me entregou. Pode ir que eu não vou, não entrego Nossa história de amor, não entrego Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Liga pra mim, não liga pra ele Eu há muito tempo, eu há muito tempo Eu há muito tempo te amo, te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade Com destino a felicidade Quero fazer você feliz Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado Sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Muito sorra apaixonado Eu te amo I love you Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Esta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Sobre a minha calça jeans Ser muito feliz Bate coração Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração E esta noite é nossa primeira vez Bate coração Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta noite Adão e Eva Nesta noite Adão e Eva Nesta noite Adão e Eva O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu Arrasando o meu veneno Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Todo o pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo Se eu te amo tanto Arrasando o meu veneno Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela E um dia deixei fugir Ela levou pro céu E um dia deixei E um dia deixei É que ela foi A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor Tenho tanto amor Pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto Só pensando Será que esse amor chegou ao fim Te procuro no telefone O dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela Um minuto por favor Eu quero pedir outra chance E provar o meu amor Não desligue agora Peça pra ela Falar comigo Vai, insista um pouco Falar pra ela Que estou ficando louco Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Te procuro no telefone O dia inteiro E uma voz que me atende Me diz que você não está Mas no fundo eu escuto Outra voz sussurrando baixinho Se for ele peça por favor Falar com ela Vai, insista um pouco Falar pra ela Que estou ficando louco Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Saudade dela, saudade, saudade Saudade dela, saudade, saudade, saudade Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste sem você Onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste e tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração